Aqui aqui é minha piscina, aqui é entrada por baixo, o cara fez sem saber aqui, ó, ó. É, vai, vai, vai. Não estou vendo nem aqui não. Sabe o problema? É que quando eu estou contra mijar eu venho aqui dentro da piscina, eu venho mijar, eu venho mijar. Eu venho mijar dentro da piscina, vou tirar o meu bigolinho pra fora, só que vocês não vão ver não, né? Olha o meu xixi, olha. Ah, meu velho. Olha, piscina. Chega que está, chega que está vermelho a árvore. Eu venho aqui só pra mijar, velho. Gostou mijar dentro da piscina? Veja que eu estou lá dentro de casa, no quarto lá. O velho da roupa rapidinho vem aqui, vou mijar, vou mijar. Aí eu venho aqui pra mijar. Aqui, ó. Olha, meu velho. Olha como esse calor, mas está sujo, ó. Vou lavar agora, né?